Capítulo 2, verso 10 Está entre Gênesis e Apocalipse aí, irmão Amém? Todos acharam? Dito do profeta Miquel, capítulo 2, versículo 10 Uma palavra de consulho Para aqueles que esperam no Senhor Amém? Amém Diz assim o texto Levantai-vos e andai-vos Porque não será aqui o vosso descanso Por causa da corrupção que destrói Sim, que destrói grande Pai, eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade Única, singular Que está na casa do Senhor Que está aqui ministrando a sua palavra Vou ministrando a Deus em ter Esse prenderésio do Senhor Tendo chamado Deus vai pregar a sua palavra Peço ao Senhor, Espírito Santo Que o Senhor venha falar conosco Não aquilo, Deus, que nós queremos ouvir Mas aquilo, Deus, que precisamos Para a cor da nossa alma Fale conosco nessa noite Ainda vem da sua palavra Para o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Ele queria pôr em uma glória bem forte Glória a Deus 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 Abrimos E lemos um texto Que se encontra no livro do profeta Miqueias Profeta de Israel Achado no Antigo Testamento Ele foi levantado profeticamente Para uma nação que se encontrava É um período de uma apostasia Ou seja, de um abandono de fé É um tempo em que a nação de Israel Estava fundada em uma corrupção Uma corrupção moral Uma corrupção física Uma corrupção na adoração Uma corrupção dos sacrifícios Enfim, o culto de Israel Estava envolvido na corrupção A nação de Israel Estava envolvido na corrupção Então Deus agora Levando esse profeta Esse profeta Por nome de Miqueias Que foi contemporâneo também O profeta Isaías O profeta Isaías É o profeta mais conhecido por nós O profeta que profetizou Muito a seca Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Conhecido por muitos teólogos Como profeta desse âmbito Enquanto Isaías profetizava No palácio Enquanto Isaías profetizava Para os governantes de Israel E que a gente foi levantada No campo Mas com uma coragem tal Para denunciar o pecado Que estava acontecendo Indo para o sacerdócio de Israel Para denunciar o pecado Que estava acontecendo Entre a nação de Israel Desde o governante Até o menor Daquela nação Então levanta Miqueias Esse homem Que ele disse No seu livro Que ele veio Cheio de força No Espírito do Senhor Para profetizar Para uma nação rebelde Uma nação corrupta Uma nação Que não adorava a Deus Como deveria ser adorada Que não honrava o Senhor E os senhores Como deveria ser honrado E aí Deus levando Esse homem Por nome de Miqueias Mas apenas lembrar Que no antigo testamento O Senhor não encheu Todo o povo Todo o homem Com o Espírito dele Havia uma promessa De derramamento tal Mas no antigo testamento Deus pegava homens E tinha uma chamada Que tinha uma capacitação Para ungir com o seu Espírito Para profetizar E nos dias de hoje Nós temos um premitério De sermos cheios Do Espírito Santo Porque a promessa Se cumpriu Ele disse Que nos últimos dias Até a margem Do Espírito Santo Eu estou da casa Os jovens Verão sonhos Os velhos Verão visões E esse dia Se cumpriu Um dia de Pentecostes E todo aquele Que crê em Jesus Como o seu único Espírito Santo Recebe a ter Que o Espírito Santo Que está aqui Em nosso meio E que nos move A adorar Que nos move A profetizar Que nos move A falar em línguas estranhas Que nos move A profetizar cura Se a cura acontece É por causa De Jesus de Nazaré Se a cura acontece É por causa De Jesus de Nazaré Mas eu quero falar Irmão Você quer ter a corrupção Que havia aqui Israel A corrupção Que havia no culto Levítico A corrupção Que havia entre os reis De Israel Entre os governantes Entre os sacerdotes Entre os levitas Ou seja Deus Ele falou O Miquel Dessa forma Fala pra esse povo Aí Levantar E andar Por causa Da corrupção Que destrói E quero fazer um contraste Dos tempos bíblicos De Israel Com o atual momento Que nós estamos vivendo Em nosso país Estou trazendo Para o Brasil Sabendo que a corrupção Está generalizada No mundo inteiro Está triste Está triste A situação Da raça humana Está triste Se está caótica Mas se aproxima Do dia Do Senhor Se aproxima Irmão Do grande dia Eu quero Irmão Levar a essa igreja Que hoje A confiar Em um repouso Eterno Que Deus Fica para cada um De nós Eu quero Levar Irmão Os irmãos A se ligar Irmão Nas coisas Espirituais Não que os irmãos Não tenham se ligar Mas eu quero Espeito Nós temos isso Um povo Bastou Materialista Demais E deixando A espiritualidade Lá Eu quero Irmão Levar os irmãos A confiar De novo Na morte Nosso Senhor De Salvador Jesus Cristo Eu quero Irmão Levar E querer Se preparar Para esse No dia Porque vai Acontecer A nação Israel Todos conhecem Essa história Foi um povo Que Deus Chegou Lá No Egito Mas antes Diz Deus fez Promessa Um homem Por nome De Abraão Se cumpriu A promessa E disse A Bíblia Que não somente Israel Mas as demais Nações Seriam Benditas Em Abraão E se cumpriu Essa promessa Também Porque hoje A nação brasileira Os Estados Unidos A Europa Elas são Beneficiadas Por causa De Abraão Que na fé Acolha Exerceu Confiando Deus Glória a Deus Qual foi Essa beneficência É o sangue De Cristo Na nossa vida Porque não há Outro sangue Que tira Pecado O seu sangue Em Jesus Não há Outro sangue Que perdoa Nosso pecado Que nos dá Salvação A noção Sangue Em Jesus De Nazaré Mas Israel Ele foi chamado Para ser Um povo Separado Fecha Atenção Israel Foi chamado Para ser Um povo Exclusivo Propriedade Peculiar Deus investiu Em Israel No livro Do conféter de Isaías Ele fala Que ele plantou Uma vinca Com toda Aquela vinca Com todo O galinho O ar No povo Investiu Nela Mas os frutos Que aquela vinca Produziu Não eram os frutos Que ele queria Que eles produzissem Ele queria Que aquela Aquela vinca Produzisse Frutos bons Frutos dozes De um Gostoso Falará Não Mas aquela vinca Produziam frutos Amarmosos E o que era A amargura Simbolizada Dentro da nação De Israel Senão a corrupção Senão a desobediência Daquele povo Deus Deu aquele povo Ótens Preceitos Esses adultos Para que o que é Se honrado É orar Para ele Deus deu ordem De tudo Aquele povo Deus Contou Aquele povo Nos mínimos detalhes Mas sabe qual foi A atitude Daquele povo Para com Deus No livro Do profeta Jeremias Deus fala Ele não virou Somente o rosto Mas também As costas Para o Deus É Deus No livro Do profeta Jeremias Deus Ele falou Dessa forma Que de novo Que você não Me fala Na memória Esse povo Me honra Com os marcos E com os sacrifícios Mas o coração Deles Estão Tão Constitucidos Sabe o que Deus Está dizendo? É a vila Olha o evite Para se cumprir E traziam lá No templo No tabernáculo No templo De Zanomão No templo De Jair Era no templo O sacrifício Levavam até o sacerdote Levavam até o sumo sacerdote Para esse sacrifício Mas depois Daquela cerimônia Ali Voltavam A praticar As mesmas coisas Depois daquela cerimônia Quando eles tinham feito Voltavam Para o mesmo pecado O escritor de Hebroso Falando Que A insuficiência Que o sacrifício No antigo testamento Foi essa Porque ele não serviu Para cumprir o pecado Do povo Ele não serviu Para purificar o povo Do pecado Mas somente Para trazer Uma memória Uma lembrança Uma recordação Por isso Vejo Jesus Cristo E das alegrias Com seus sacrifícios Definitivos Morrendo Uma única vez Obedeceram A sacrifício Uma única vez Por toda a humanidade Para limpar De todo o pecado Glória a Deus Ameluias 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 O estado Da nação de Israel É esse Um povo Conral Do Senhor Com os nados Ou traz um pior Na casa do Senhor Quem lembra Do profeta Manaquias Que ele trazia As ovelhas Que estavam Machucadas Os miseráveis Os humanos E Deus pedia Para a nação de Israel O menor Deus não pedia O mais ou menos Deus não queria Algo obrigatório Não Deus queria Voltar Mas No entanto Tinha na hora De vir Uma oferta Chamada Oferta Voluntária O que é o apelo Por isso Você não tem Que vir aqui Na igreja Para agradar O pastor Você não precisa Esperar o pastor Para você dar Glória Para adorar a Deus Venha aqui Cultuar Deus Bom Voluntária Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós estamos precisando Saber Aprender A adorar Novamente Com os antigos Irmãos Quando entramos Na casa Do Senhor Nós vamos Para prestar Um culto A Deus Que é Se não Honrar A uma pessoa Que merece Se honrar E aqui Nós não vamos Honrar Homem Pregador Então Não existe Isso No meio Do cristianismo Aqui Existe Adoradores Zelosos Por excelência Que vem aqui Exaltar O único Deus O Deus Que fez Céus E ferram Ao único Jesus Cristo De Nazaré Que perdoou Os nossos pecados Deu O nosso Piscito As nossas Inveridades As nossas Pisadoras As nossas Doenças E os sacrifícios Ou seja O castigo Que nos Dois Apais Estava Sobre Ele E não Paulo E não Pedro Que morreu Por nós Na cruz do Dovado E um dos Pecados Da nação De Israel Foi tanto Vou te Anotar Aqui Aonde Entrava A corrupção Na interação Era o pecado De lá Um dos Dez Mandamentos É Honrar Somente O Senhor Teu Deus O único Deus De todo O seu coração Somente E a nação De Israel Ela Deixou-se Levar E foi Adorar Os Deuses Estantes Levantaram Altares De Deus Estranho Nos Tembros Do rei Acate Era A grande A corrupção Era A grande A corrupção Que envolvia Cada nação Os Governantes Irmãos Eram reis Tudo piores Do que os outros Foram Poucos Os bons Reis Que Reinaram Israel Depois De Davi E Salomão Poucos Reis Que resolveram Fazer uma reforma Naquela nação A situação Da nação Israel Nos dias Estava triste Mas não Estava Perdida Estava triste Nós Como povo de Deus Enquanto a vez Olhamos O estado A nação Nós entendemos Hoje Pobre querendo Casar com homem Mulher querendo Casar com mulher Até por toda Parte Políticos Corruptos O pobre Sendo injustiçado E pensamos Nossa Não tem mais Mas para aqueles Que é fiel a Deus Tem uma esperança Glória a Deus A igreja A igreja Ainda tem uma esperança Aleluia E o profeta Diz assim Para aqueles Que tinham uma esperança Não é Antaicos Antaicos Ou seja O Senhor Está pedindo Do povo Ter um posicionamento Como disse aqui O pastor Deus não vai falar Com ninguém sentado Muito bem Ele quer ver O seu restinho Lindo E quiser Que você Põe seu sonamento E te dá uma honra Até andar Glória a Deus Felizmente Tem muitos Que se encontram Hoje Na casa Senhor Cabeça baixa Como aquela doleia Que havia 18 anos Que havia o espírito Imundo nela Que não deixava Ele orar Para cima Como disse Salve Senhor O Senhor O Senhor Que é meu socorro O meu sofrero Vem do centro Glória a Deus Eu tenho uma palavra Para a igreja A igreja Era um ano De cabeça baixa A igreja Estão olhando Para os céus Sabe por quê? A promessa Que nos foi feita É O mesmo Jesus Que os discípulos Viram Sofrer ao céu Diz os anjos Ele voltará E o mesmo Jesus Que eles viram Sofrer ao céu Diz a vida Ele voltará Glória a Deus Aleluia Não tem que ficar De cabeça baixa Pelo que está acontecendo No mundo Não A igreja Tem que se posicionar E a ordem É levantar 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 A situação de conforto Levantar A depressão Conferrada O que é o anjo Há um remanescente Não é Não é porque a igreja De fulano De tal Lá Está liberando Tudo Passou Que eu tenho Liberado O Senhor Está chamando Um povo Mãos Remanescente Sabiço De Israel Homens Como Daniel Sadrach Mesa Que eu tenho De tempo Levantaram A estátua Lá na Babilônia E exigiam Que eles se prostassem Na estátua E adorassem Mas Enquanto aquela multidão De presidente Perfeito Governadores Se dobraram A estátua do rei Estavam aqueles Três homens lá De pé Sabe por que Eles estavam de pé Eles não se dobravam De antes A estátua do rei Ou Somente Que se dobravam Diante do único Deus do universo Glória a Deus Não é porque A multidão Vá Mas temos que A grande multidão Porque Irmãos Tem muitas pessoas Que estão No meio da multidão Mas não estão ali Querem ouvir As palavras de Jesus Tem muitas pessoas Que estão no meio Da multidão Mas não estão Querendo ali A cura Que Jesus pode dar Tem pessoas Que estão no meio Da multidão E só querem criticar Tem pessoas Que estão no meio Da multidão Mas só querem apontar Conhecer com Jesus Cristo e Nazaré Mas aquele que andou no meio A promessa A promessa de uma crença judaica Que tinha um ano Desceu um ano Lá e agitavam as águas Estava lá Aquela multidão Aquele que tinha condição Pagava a pessoa Para ficar Com eles Eles viemos lá Para quando as águas Agitarem E jogá-la dentro Um poço E a crença era Que eles levantavam Da deurada Mas agora imagina Uma multidão De pessoas Enfrentes Uma multidão E quando a água Balançava Será que eles esperavam Assim ó Hoje é minha vez Eu vou descer Porque venha você Será que eles passaram isso? Não Eu vou esperar Mais um ano Aquele que me via mirada Porque não tinha vida Lá no mundo Mas imagina assim Que quando a água A gente dava Todo mundo pulava Naquela água Mas havia um homem lá Que tinha 38 anos Não tinha ninguém Mulher Não tinha ninguém A Bíblia não fala Que ele tinha uma roupa errada Observe que Jesus Cristo Segundo a teologia Morreu em 32 anos Esse homem havia 38 anos Antes de Jesus Vim à terra Ele já estava Eu tenho uma palavra Para você Jesus está te observando Já faz tempo Já com esse milagre Que nos chegou aí E você acha Que Jesus não está te vendo Ele está te vendo O milagre está chegando Aleluia 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 E tinha lá Uma multidão De enfermos E Jesus Entra lá Mas a multidão Veio por nada A multidão De enfermos Veio por nada Somente um homem Jesus foi até Este homem E tirou ele Daquele chupo Da cama Que ele tinha Aleluia Levanta aí Essa cama Pega tua cama Agora Pega ela Porque agora Não te pertence mais Até aqui Você precisou Da cama Mas agora Você que vai carregar A cama Para as pessoas Mostrar Que tem o tamanho Do milagre Que Jesus fez Na sua vida Aleluia Faça também Como o cego Injetou A cama Que ele carregava Ele jogou Para o lado E vai encontrar Com Jesus De Nazaré Correio Se for um fé Até Jesus A minha cura Converse Se for um fé Até Jesus Mostra que nada Vai acontecer Aleluia Isso na ordem Não acontece E Jesus Ele deu uma palavra Deus deu uma palavra Para a nação de Israel Para os que tinham fé Para os que eram fiéis Para os irmãs Nesses anos Para aqueles Que não cometiam Para aqueles Que não se corromperam Com os demais Para aqueles Que não se dobraram Diante de Estapa Diante de Reis Diante de Baal Para aqueles Que fizeram Viver e beleza Dentro da nação Ele disse Levantai E andai Aleluia Isso é um posicionamento Nosso Logo após Essa ordem De levantai E sentai Ele A palavra Andai Aqui Eu quero Nós podemos Interpretar Como um foco Andai Você não pode Andar E fechar Quando você anda Você tem um Proco Você está Listando Alta Então ele vai Levantai-nos E andai Que é uma promessa Porque não é aqui O vosso Descanso Descanso da igreja Aqui Nosso descanso Descanso da igreja Não é aqui Desde o começo Do cristianismo Desde o primeiro século A igreja E o Senhor Dorme Acorda Com a promessa Jesus está Voltando Glória a Deus Glória a Deus Tem o começo Do cristianismo Tem o começo Da igreja Repetida Eles acordam Eles acordam E acordam Com a promessa Jesus está Voltando Aleluia Jesus O apóstolo Pedro Ele escreveu Assim Nós somos Peregrinos E foram as vezes Aqui nessa igreja Glória a Deus O motor de Hebreus Trava o melhor Ao falar Que o repouso Que Jesus Nos colocou E nos ofereceu Um repouso Eterno E Deus está falando Com aquela nação Levantai-nos Andai Porque o vosso Descanso Estão aqui Aleluia Sabe por que Não pode ser Que o nosso descanso Por causa Da corrupção Que deixa de tomar É Digo Sabe por que O descanso Da igreja Não vai ser Que Porque Desde que Um homem Pecou Desde que Um pecado Dora essa terra Essa terra Já não é Não é boa Mais para a habitação De um homem De uma pessoa Justa Essa terra Tem jeito Vinícius Não tem jeito Mais Vai ter jeito Para essa Para essa terra Que nós vivemos Hoje Não vai ter Mas há uma terra Prometida Aleluia Aleluia Há uma Jerusalém Prometida Para os fieles Glória a Deus Há uma Qual milagre Que aconteceu Na vida Do ser humano De um homem Qual milagre Qual é a cura De uma artes De um câncer De uma doença Impurável Lógico Que são maravilhos Que só Deus Pode fazer Mas o maior Milagre Que aconteceu Na vida Do ser humano Foi o ser humano Deixar a corrupção E herdar A salvação Eterna Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia O apóstolo Péu Os escreveu De uma Apera Um justo Se quer Todos Pecaram E testemunhidos Estamos Na glória De Deus Mas sabe O que aconteceu Após a morte E a inspeção De Cristo Todos Estes Em pecado Ao se achegar Até Cristo Com fé Crendo em ele Como seu único E suficientes Alador Ele tem direito A vida eterna Glória a Deus Todo aquele Que acredita nele E tem ele Como seu único E suficientes Alador Ele vai Resultar Desse descanso Permitido No livro Do profeta Miquel Glória a Deus Desse descanso Permitido Para a igreja dele Não irmãos Hoje as coisas Podem estar Difícil A água Podem estar Sendo cortada Na sua casa Há luz As ruas Vão cheias De buraco Está uma dificuldade Com a mãe preta Mas diz a vida Que lá no céu Não vai haver churro Não vai haver lamentação Glória a Deus Não vai haver tristeza E diz a vida Que nós vamos morar Em mansões Não é em casa não É em mansões E deixá Glória a Deus Eu vou dizer mais Aqui na terra O dinheiro Faz a diferença Quem tem dinheiro Ele alcança Alguns estados E patamar Maior Mas Jesus Ensinou Que para ser o maior Tem que ser o menor Glória a Deus Os pequeninos Adão Ele pega uma criança E mostra Os meus discípulos Que nenhum Desses Ele iria rejeitar Se refere também A igreja Que irmãos Não se lute Com o dinheiro Nessa terra E não se lute Com o dinheiro Nessa terra Porque o que Jesus Tem preparado Na sua igreja Não se compara Nada aqui Não sabe qual é a nossa esperança De demorar lá Glória a Deus Pode estar sofrendo aqui Está doendo E nós estamos passando Comprovações aqui O nosso povo aqui Está sofrendo com o cansaço O nosso povo está aqui Sofrendo com a enfermidade E nós vamos lá na glória Teremos um pouco Para repetir Aleluia Essa é a promessa De Jesus Para se ver Glória a Deus Levantai-nos Andai-nos O nosso descanso Está aqui Aleluia Porque a corrupção Tem destruído Essa terra A corrupção A corrupção Está na vida Do celular A alma A mente Do celular É corrupta Mas aqueles Que são cheios Do Espírito Santo Hoje Diz o após Do São Paulo Tenha a mente De Cristo Aleluia Glória a Deus É tempo De andarmos Com a mente De Cristo Aqui nessa terra Glória a Deus É tempo De andarmos E nos rejeitando As nossas vontades E fazer a vontade Daquele monstro Que nos chamou Jesus de Nazaré Glória a Deus É tempo É tempo De levantar Andar Porque o nosso Descanso Está aqui Aleluia Eu peço aos irmãos Que se levantem Glória a Deus Eu quero Fazer uma oração Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Deixe os seus olhos Se liga agora Em Jesus Cristo De Nazaré Se liga agora Na presença Do Espírito Santo De Deus Está em você Está em nós O Espírito Santo De Deus Para nós estamos aqui Estamos aqui Glória a Deus Mediante A presença Do Eterno Mediante A presença Da sua palavra E eu peço Senhor Pai Com o ministro E o Evangelho Eu peço Senhor Pai Com o pregador Da sua palavra Pessoas De Deus Que entrou Aqui nessa noite Eu não sei Qual é o estado Escritual Embora vive Mas eu peço Senhor O Espírito Santo Comece agora A renovar Glória a Deus Aleluia Eu peço Entrou aqui Meu Deus Perdendo as esperanças De morar nos céus Que elas venham Para se posicionar Diante do Senhor Levantar Andar E crer Meu Deus No repouso Da igreja Não é aqui No repouso Da igreja Mas junto Com o Senhor Oh Aleluia O Espírito Santo Renova Pai As vidas Que aqui estão E a nova Força Da tua igreja Toma Deus Unido E até essa comunidade E essa igreja Em tuas mãos Dá-lhe força Para continuar Meu Deus Precando Evangelho E fazer as obras Do mal No nome de Jesus Abençoe O Pai Se da paz E curto De libertação E que vidas Ao Deus Vinha sendo libertas Pelo morrer Na sua palavra Glória a Deus E que você pede Meu Deus Vinha se firmar A terra E almas Vinha aparecer Arrancadas Do amor E minhas áreas Abençoe O coração Meu Deus Desses ouvintes Da igreja Do Senhor Em nome de Jesus De Nazaré Assim eu quero agradecer O Senhor Por essa oportunidade Igreja Irmãos Que pode Na glória E aplauda Jesus Que pode Abençoe Quero louvar Deus Novamente Pela vida O pastor Amós Pra seu preenso O pastor Pelo Rob Pela Diana Por todos Irmãos E questão Que eu tive O prazer De conhecer Levantar Os andares Porque em breve Estarei Poder Juntar Do céu Cantando Aos anos Chega Pra Dover Os eis Do céu Amém Abençoe Meu Deus Obrigado Eu quero agradecer Abençoe